Boa guerreiros e guerreiras, Eloy, Buona Fênix, Guerreiro Espartano, tamo junto, tamo aqui, aquele momento relax Seguinte, vou falar do programa que foi lançado agora recentemente, programa das 10 semanas, quem quiser tá vindo junto, só vim, beleza? Programa muito bom, muito eficiente, tá top, e aí surgiu algumas dúvidas que a galera me perguntou Oi Eloy, as crianças podem fazer esse programa? Ah, meu filho tá muito gordinho, ah, meu filho é muito magrelo e tal Então vamos lá, vou explicar tudo de uma forma mais correta e de forma que seja mais entendida, beleza? Uma forma mais simples de entender, beleza? Ó, do ponto de vista acadêmico, ponto de vista acadêmico, científico e tudo mais Programas com restrições calóricas não devem ser indicados pra crianças, principalmente em crescimento, beleza? Beleza? Ótimo, excelente, entendemos, show de bola Sabemos também que entretanto, atualmente, na atualidade dos dias de hoje, o índice de obesidade das crianças em crescimento é uma coisa absurda, né? As crianças não brincam, igual a gente brincava na rua, jogava bola, arrancava o tampão do dedo na rua, brincava esconde-esconde, pega-pega, brigava, puxava o cabelo do outro, brigava, ficava pendurado no pescoço do outro Um dia aí não dava nada, eram as brigas sadias, brigas legais No máximo tinha uma voadora, era show de bola, era uma outra época, não tinha esse bullying extremo aí, que xingou o cara, é bullying Ah, magoou, chateou, vai lá, entra depressão, não tinha, então a gente tem que se adaptar a essa nova geração, como é que elas estão, né? Estão inteligentes, obviamente, estão conectadas com a tecnologia, mas em outras partes, outros valores não tem, né? Então vamos lá, partimos daí, analisamos, absorvemos, entendemos, como pais, irmãos mais velhos, etc e tal, entendemos Vamos passar a visão agora pra eles Então passar essa visão pra eles, né? É por conta dessa situação, né? Alarmante infantil, né? De obesidade e opressão e tudo mais, né? Galerinha só fica em casa, jogando, videogame, computador, celular, free fire Comendo, 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 não tem uma conversa com os pais, não tem um diálogo E isso fica muito difícil, né? Um conselho, uma visão faz muita falta Muita falta, então preste atenção nisso, beleza? Eu mesmo não tive, segui tudo sozinho Quanto é que eu caí várias vezes e me levantei por conta de não ter conselhos, não ter sido orientado Eu me sinto muito a falta disso, mas enfim Então sobre o programa, ele deve ser adaptado, né? O programa deve ser adaptado para jovens, né? Para criança em crescimento e desenvolvimento, né? Tem criança de 3 anos que tá extremamente obesa Então a gente tem que adaptar Você tem que adaptar, você tem que parar de dar leite pra sua criança como se fosse um bezerro, cara O leite, meu, ele não é uma coisa prioritária e primordial, né? Tanto é que os seres humanos é o único animal que continua bebendo leite Após a fase de desmamar Não tem coerência O leite, ele faz mal, cara O leite em excesso, ele faz mal Dá uma analisada, dá uma pesquisada Vou fazer um vídeo no canal falando só sobre o leite, beleza? Já vou até anotar aqui, fazer um vídeo falando só sobre o leite Nós, atletas, não temos leite na nossa dieta Não temos feijão na nossa dieta É, mas o feijão tem ferro A quantidade de toxinas que o feijão tem É muito, muito grande Perto da quantidade de ferro, de vitamina que ele tem, cara Então você pode substituir com um comprimido de ferro, né? Um suplemento Mas enfim, é vídeo pra outro... É, assuntos pra outro vídeo Então voltando a falar aí do exercício pras crianças Que ele deve ser adaptado, né? Tem que ser adaptado Tem que estar com um profissional de qualidade Pra poder entender a necessidade E qual o caminho seguir pra isso Inclusive se você for colocar peso, né? Pra criança, que não é aconselhável colocar peso, ok? É aconselhável pras crianças você fazer um exercício Uma dança, uma arte marcial Um surf, um skate Ai meu filho não vai fazer arte marcial Vai ficar violento Eu não vou nem comentar Nem responder sobre isso A vocês, ok? A dica foi essa Vídeo no canal Novidades Quem precisar É só clicar no link Vem junto Ela é voando Guerreiro Espartano Again a Game A dica é Levante Eu vou jogar Você aumentou E aí Eu vi